Olá, sou Helena Mourão, estamos aqui para lançar a programação do Museu das Minas do Metal na 5ª Primavera de Museus, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus IBRAM. Há um ano lançamos, nesta mesma data, na 4ª Primavera de Museus, a nossa rede social própria, uma iniciativa trioneira do Museu das Minas do Metal. O objetivo da nossa rede é expandir, é democratizar o acesso das pessoas ao museu. O tema da 5ª Primavera de Museus é Mulheres, Memórias e Museus. Esse tema nos levou a refletir a respeito da origem da palavra museu, Templo das Musas. Assim, resolvemos batizar a nossa 5ª Primavera de Museus de Musas. Fazendo a referência ao próprio tema do IBRAM, Mulheres, Memórias e Museus, e o nosso Museu das Minas e do Metal. A história do Museu das Minas e do Metal é marcada por mulheres. Mulheres que doaram seu tempo, seu entusiasmo, seu trabalho na construção do museu e mulheres que fazem a mesma coisa para manter esse museu aberto e recebendo o público no dia a dia. O nosso pensamento ao lançar a série Musas é exatamente ultrapassar os limites do nosso prédio, onde o museu está situado, e alcançar mulheres maravilhosas em outras cidades, em outros estados e até em outros países. É uma homenagem às mulheres maravilhosas que estiveram aqui construindo esse museu e que estão aqui doando seu tempo e seu entusiasmo no dia a dia deste Museu das Minas e do Metal. Eu gostaria de agradecer as mulheres que daqui até o dia 25, de hoje até o dia 25, fizeram seus depoimentos. Nosso agradecimento especial a Eugênia Zerbini, que falará sobre a Imperatriz Tereza Cristina, a Mari Delpriori, que falará sobre a Leopoldina, a Jaqueline Rodei, que fala de Luzia, a Júnia Furtado, que fala sobre Chica da Silva, Elinor Carvalho, que fala sobre Cecília Meirelles, Neca, que fala de Neca, e Dorila Piló, que fala de Marie Curie. Veja agora Eugênia Zerbini, que fala sobre a Imperatriz Tereza Cristina, e não percam as outras mulheres maravilhosas que falarão para vocês até o dia 25, nesta quinta primavera de museus. Então, convido a vocês a nos acompanhar na rede MNM e no canal YouTube.